Abduo ciclismo de estrada, saímos da ciclovia, vamos pegar aqui a CE040 de novo Perigoso viu galera, ciclismo aqui é perigoso, Fortaleza é perigosíssimo, carros, roubos Comer ali uma tapioca em outro lugar, tem um quiosque que a gente vai Você vem em uma certa velocidade para subir uma ladeira dessa, aí o cara atrapalha no ônibus A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não vou passar nas tapeuqueiras É cheio de bandido viu galera, você não vê, fica escondido, espreitando A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL